Eu falo galera, é o Ecosoft na área, trazendo para vocês mais um vídeo extra de Car Mechanic Simulator 2021 em 2023 Manos, eu estou muito feliz com o feedback que vocês estão dando do Car Mechanic Faz um favor para nós, já se inscreve no canal, meu querido, você que gosta da gente ver restaurando carros aqui, beleza? E deixa o joinha, muito importante, vamos tentar bater uma meta nesse vídeo de 3 mil likes Conto com vocês, para quem não sabe, esse bichão aqui é a nossa homenagem para nosso amigo número 43 Quem bloque Deus o tenha, e vamos que vamos seguir em frente, porque nós estamos vivos Vamos lá, olha só para vocês verem, foram 8 mil cavalos Eu achei que era 7, mas chegou a 8.091 cavalos Não sabe quanto que está pegando essa joia? Então vai lá ver mano, porque o bagulho é doido Eu acho que esse carro aqui é o nosso recorde de velocidade aqui no Car Mechanic É ué, e ali fora temos também a nossa Ferrari, que não fica para trás, é a coisa mais linda do mundo Com outro V8, pesado Olha só para vocês verem, está valendo 200 e poucos mil Está com 1.666 cavalos Está andando demais mano, eu estou só com os carros estratosféricos aqui meu parceiro Está maluco? Vamos dar uma ida no Ferro Velho, ver o que tem para a gente reformar Se não tiver nada lá que me interesse, o que a gente vai fazer? Divinha? Pois é, vamos lá no leilão É ué, nós temos que achar um carro aqui bacana e compatível Partiu Já cheguemos aqui, pesadão Car Mechaniczão daquele modelo Tomara que mandou uns carros maneiros para nós no Ferro Velho Deixa eu dar uma olhada aqui, o que é isso aqui? É um El Camino? Eita Uai, o que é isso aqui mano? Ixi rapaz O que que isso está fazendo aqui? Ah, deve ser umas peças que estão jogadas para o chão afora É um El Camino velho Olha parceiro Hot Wheels Custom Não conhece esse não Ó, tem um pneuzão gigante ali, o restante está tudo no... Mano, está destruído Esse aqui está destruído É o Camino, seria uma boa hein rapaziada, a gente mexer Ó o Camino, fica bacana Ainda mais Hot Wheels, a pintura da Hot Wheels nunca peguei Deixa eu dar uma olhada nesse aqui, o que que é isso? É um Rino, Rino Manco É Rino Bianco Mas é, vocês entenderam né a ideia? Vamos ver o que mais a gente acha por aqui pelo leilão afora Nossa Senhora O carro é esse meu parceiro Está julgado para o chão Ah, eu já montei 2005 Nossa Mas está destruído também Eu acho que vai ser Olha o Camino hoje hein meu parceiro Não tem muito o que fazer não É o Caminozão Zica do Pantanal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Não tem nenhum carangão por aqui É, deixa eu dar uma olhada ali no cantinho Que no cantinho sempre tem Mas eu acho que vai ser o Camino parceiro Eita Ali tem muito entulho, não dá para passar não Ó Não Não tem nada ali Nada por ali Olha esse empala aqui Ah não, mas Esse empala aqui é do É do É do gráfico, da pintura E essa BM também É mano, eu acho que vai de O Camino mesmo Partiu, vambora É galera, achamos no Ferro Velho a carcaça de um El Camino da Hot Wheels Eu acho que foi feito É, como é que fala? Eu acho que esse Hot Wheels aqui foi feito Só para alguma exposição em 1990 e poucos E ficou aí abandonado, tá ligado? Ele vem com V8 Nossa, dá para colocar vários V8 nele Um deles é o V8 OHV Mag Tem o duplo carburação Tem o V8 2 OHV Super Charge Que é muito da hora Que é um blowerzão para fora A gente vai ver o que dá para fazer De fábrica ele vinha com 613 cavalos No mínimo ele já deve ter tido a potência a mais Por causa do negócio da Hot Wheels Então vamos comprar a joia Vamos quanto que está valendo esse pedaço de lata aqui Vamos dar uma olhada Quanto que está valendo esse pedaço de lata Não só fala, vai me dizer que eu não posso comprar Comprar o carro 4 mil, mano Acabei de comprar um El Camino por 4 mil Vamos jogar ele lá na oficina E vamos começar a trabalhar forte É galera, gastei 4 mil Num El Camino Eu não sei o que isso aqui está fazendo aqui, meu parceiro Está zero Não entendi muito isso aqui, mano Eu não entendi esses filtros de ar aqui Eu estou tentando entender como que esse carro funciona O pneu dele é muito gigante E a gente vai tentar fazer ele Hot Wheels Mano, não tem quase roda nenhuma o carro, velho Como assim, produção? Vou tentar tirar uma foto daqui Achamos um pedaço de lata Vamos levar ali Lavar rápido Porque do jeito que ele está aqui Ele não vai entrar na minha oficina De jeito maneira Vamos dar uma lavada Ver que pouco ele é Eu acho que ele é amarelo Eu acho que é Nossa, mano Tem ferrugem aqui Será que há quantos anos que ele está ali? Fala para mim Deve ter uns anos, hein? Vamos limpar o interior também Para deixar tudo bonitinho, né? Entendeu? Eu não entendi isso aqui, velho O que esse carro está fazendo com esse negócio aqui? Eu não sei Mas vamos lá Esse aqui eu não conheço Não conheço esse carro Vamos lá Vamos já tirar essa carenagem toda Antes que dá um teto no nivinho aqui Tá ligado? Olha para você ver Ele está doido Já vamos dar uma mexida também na carenagem aqui Isso Já dá aquela soldada Isso, rapaz Amarelinho bonito, velho Não é feio não Aí, ó O interior está bonito Eu acho que dá para salvar Vamos aqui remover Isso Ou, fala uma coisa para você Dá para mandar uma caixona de som aqui Gigante, hein? Eu estou quase deixando Esse é o caminho Pique O Arizona Stone aqui O que vocês acham? Colocar a caixa de som aqui Tá ligado? E O que esse cardan está fazendo aqui em cima, mano? Eu estou tentando entender Que é o caminho Foi esse que nós pegamos O cardan aqui em cima E o cardan está zero, tá? Não sei o que está rolando aqui Eu nem sei como é que eu vou desmontar Ou montar esse carro Aqui Não dá para tirar esse filtro Olha o tamanho desse filtro de ar Que está aqui em cima, mano Eu estou quase aplicando um somzão nele aqui na traseira Sei lá, mano Eu estou com os carros para colocar um som, mano Como que eu vou tirar essa parada aqui, velho? Pelo cofre do motor, será? Assim Ah, é pelo cofre do motor, mano Que viagem, mano Eu quero ver como é que esse carro vai ficar montado Sério Não sei o que pode acontecer Vamos desmontar a suspensão Já deixar a suspensão zero quilômetro Antes disso Eu vou tirar aqui essa caixa de marcha A gente já vai descer esse motor, velho, lixo aqui Eu vou colocar um motorzão bonito só para ele, tá ligado? Aquela coisa envolvente Zica do Pantanal Cadê? Vou pegar aqui É isso aqui É o Camino É o Camino Ô, velho, eu acho esse nome tão bonito Você também acha, mano? É o Camino É um nome diferenciado, né? O que significa? Procura no Google aí É o Camino Você botou é o Camino? É o Camino Não, é para o Caminho Para o Caminho Ah Então, beleza Para o Caminho a gente tem o quê? Um carangão muito do lindo Essa foi a minha suposição Poxa, mano Esse carro tá meio esquisito Tem coisa que eu monto embaixo Tem coisa que eu monto em cima Tô entendendo muito como é que funciona, não Olha aí Não desce Ah, tá Deixa eu tirar aqui os rotô Tirar a rótula de direção E o braço axial Agora eu vou desmontar a suspensão aqui A gente já volta Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá, meu parceiro. Vamos montar um V8 aqui de acordo com o El Camino. Vamos embora. Partiu. Deixa o like. Deixa o like. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's go. E aí 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 Galera Falar uma coisa pra vocês Disco de embreagem De última geração Pistões forjados Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Pistões forjados Blauer forjado Supercharger Tudo do melhor Até os cabos da vela Beleza As velas em si O que mais? Filtro de combustível Alternador Dando 3% a mais Bomba de direção Também melhorada Esse bagulho aqui Que eu não sei o nome Eu não sei o nome Literalmente Vou tirar ele aqui Só pra eu saber Que nome que é esse É o Bomba de ignição A bomba de ignição Também forjada Desculpa Porque querendo ou não Eu não sei o nome De todas as peças Tá ligado? Temos aqui também Os coletores de escapamento Todos melhorados Também Eu pintei aqui A parte de O ventilador aqui O cooler Vamos dizer assim Eu pintei o ventilador Da mesma cor Que os Blauer Pra dar um destaque Tá ligado? E eu acho Que o nosso motorzão Tá pronto Tá ligado? Vamos colocar no meu caminho Porque a coisa Rapaz Vai ficar boa Eu falei que vocês Que eu ia montar Um meu caminho Surreal Aqui, mano Ninguém nem acreditou Aí pra você ver Olha Eita, papai Receba Receba, seu doce Você tá maluco? Ficou bonito demais Eu já deixava ele Desse jeito aqui mesmo Só botavam as rodas É, né? Não, né? Não, né? Não é Microsoft Não Vamos lá Eita, mano Eu não vou comprar Esse capô aqui não Eu vou comprar Um capô Digno Aqui, ó Quero um capô Com esse bagulho Pra fora É, tem alto Escapul diferenciado Aqui, mas eu quero Rapaz O Blauer Que é a atração Principal do bagulho Aí Uai Ficou Piqueno Peraí que eu fiz Eu fiz merda Deixa eu ver aqui É hot wheels É hot wheels, não é? Pois é, ó Carta de óleo Capô Frente Vamos ver o que tem de frente dele aqui, mano Eu mesmo vou comprar Não vou pegar assim, não Vamos lá Vamos ver o que tem de frente aqui Tem uns bagulhinho Tem uns bagulhinho Black trim Eu vou pegar esses bagulhinhos aqui, ó Isso Beleza Temos uma outra coisa Que eu não sei o que que é Tá Concha traseira Eu vou pegar essa concha traseira aqui Vou pegar os retrovisores Douradinho mesmo Ó que doideira, mano Dá pra colocar com um farol Com um filtro de ar, mano Vou botar com o filtro de ar, vai O direito Eu vou botar com o filtro de ar E o esquerdo Eu coloco normal Vou pegar essa aqui Essa daqui da Black Isso Farol Black também Beleza Nossa, mano Dá pra deixar esse carro diferenciado, hein Para-choque Eu vou pegar esse para-choque aqui Black trim O que esse negócio de black trim, mano? Não sei o que que é De direito Direito Black trim F Vou pegar o esquerdo Black trim F também É a Jaguar que tá fornecendo Vai entender Não sei o que que é esse nome, meu parceiro Beleza Porta Black trim também Já que nós estamos Pegando tudo black trim Aqui, ó Black trim também Vou pegar aqui os vidros Tem uns vidros diferenciados Mas eu gosto de vidro que quebra Beleza Vou futricar Nossa senhora Vai ficar bonito isso aqui, hein Eu acho que vai Nossa senhora Aí esse aqui Coloca Ó Acho que eu vou botar Não Eu vou botar isso Para combinar com Com o Blauer Lá em cima Isso Eu acho que eu vou deixar esse trem Sem Sem Eu acho que eu vou deixar esse negócio Sem Sem capu mesmo, mano Vou deixar esse bicho sem capu Não sei porque o Blauer Era para ficar um pouco mais para cima Ele está muito para baixo, mano Deixa eu ver se ele não está arrastando no chão Não, não está arrastando no chão É o cofre do motor que está muito grande Espera aí, mano Eu vou mexer nesse cofre do motor rapidão É, galera Tentei aqui Não consegui, viu Levantar o carro Levantar esse motor Ele está meio que travado ali Então está valendo Esquenta a cabeça não Deixa arder aí Deixa arder Vamos que vamos Vamos acabar de mexer no nosso carro Porque tem cardão para tudo quanto é lado Deixa eu ver o que é aquilo ali Ah Não Não vou tampar isso aqui não Porque tem um monte de coisa para colocar Ali Isso Eu vou tirar esse E vou colocar o forro normal Cadê Eu acho que é Isso Só o forro Beleza Já coloquei a porta do lado de cá não Black trim Vou colocar esse bagulho aqui Prateado Para-choque traseiro Eu nem mexi ainda Eu comprei duas Ah, eu comprei duas da mesma Vou deixar ele meio dourado Meio black, tá ligado Ó Vamos pegar aqui o da esquerda Isso Aí Para-choque traseiro Para-choque traseiro Para-choque traseiro Eu vou colocar esse aqui Já que ele é da Hot Wheels A gente vai deixar ele bem futurístico É, tomara que presta Eu vou tirar esse bagulho aqui E vou colocar um black trim Deixa eu ver se tem um black trim Aqui Ó, black trim Para não deixar muito dourado Tá ligado Aí, ó Ó Tá doido, mano Ficou bonito isso aqui Então há itens para trabalhar Colocar a tampa de combustível Não, não quero esse trem dourado, não Esse trem prateado, não Quero black trim Tudo black trim Eu acho que black trim vai ficar maneiro, hein É, calque tudo preto, tá ligado Aqui, o do outro lado aqui já tá black trim Beleza Eu acho que ficou bom Ó Não ficou? Deixa aí nos comentários Agora eu tenho que colocar aqui, ó A parte do freio servo Primeiro Nossa, mano Que doideira, mano Os canos de descarga Ué, mano Como é que isso aqui vai ficar estratosférico? Eu não lembro Conhece essa descarga aqui, não, mano Beleza Vai virar xodó da oficina, será? Pera aí Caramba Eu tô de cara com esse carro, velho Vou apagar tudo isso aqui Vou começar a mexer aqui na parte Nessa parte aqui Ah, mano Tem uns fusível aqui também Que eu esqueci Vou tirar esses fusível logo daqui E a gente já coloca outra coisa funcional Ó, já tem esse aqui ainda Vou colocar os fusível, parceiro Caixa de fusível Fusívelzinho aqui é chato de colocar, meu parceiro Ó, transmissor Transmissor Dois desse Cinco desse Transmissor B Um só Fusível C Um só Três fusível Desse aqui E dois do vermelho É pra ligar, meu parceiro Vou montar esse carro todo e não ligar e nem andar Porque onde é que o cardan tá? É esquisito Pronto Coloquei todos os fusíveis Agora é só fechar com a caixa Com a tampa, quer dizer Isso E deu Brasil Fusível Ok Unidade de ECU ECU eu vou pegar essa daqui, ó A mais violenta Cadê? Unidade de controle Unidade de controle Eu não sei qual que é Se é a tipo B ou se é a tipo A Se for a tipo A Já vou comprar o estágio 3 aqui, ó É, ela mesmo, parceiro Venenim já tá instalado Venenim já tá instalado É, se for parar pra analisar Tá cheio dos venenos, né? Tá cheio dos venenos isso aqui Ó, já vou comprar mais dois servos freio que eu vou precisar Porque tem um aqui e tem um lá em cima Beleza Vou comprar aqui radiador Reservatório Bateria depois eu compro Mais um reservatório de lavador Eu não comprei o reservatório do Não comprei o reservatório da direção não Aí é sacanagem Reservatório de lavador Ruído de direção É esse aqui Coloca esse Coloca esse Clica o radiadorzão aqui Ah, comprei esse aqui também Beleza Vou comprar a bateria Bateria aqui nos eletrônicos Da Supercell Aí ó Ah, lasqueira Uai, eu esqueci alguma coisa aqui Olha Ainda bem que eu vi Que se não o carro ia ligar e desmontar na minha frente Passeio Igual o Transformers Será que já teve algum Transformers com o Camino? Mano, eu não tô lembrado não Se já teve Me fala Eu acho que o único americano Os únicos dois americanos é o Optimus Prime e o Bubble Bee O restante um é inglês O outro é alemão Eu tô falando de carros Viu, gente Tá Eu acho que Há pendências no radiador O quê? O que que tá faltando no radiador, meu parceiro? Eu não consigo completar essa parada aí Será que tem radiador lá em cima e eu não vi? Eita Montar um Hot Wheels não é fácil não, parceiro Ainda mais na vida real Me respeita Microsoft Customs Fazendo e acontecendo Sempre Eu já montei caça, mano Ah, me respeita Já montei caça Já montei jato É, o caça do Mavrey Que sabe do Top Gun Já montei Se você não viu Vai lá no carro mecânico em 2018 Você vai ver É, o velho Mano, a gente tem bastante vídeo de carro mecânico Graças a Deus Por que diabos Tá falando que Há pendências no radiador Deixa eu ver se há pendências no fluido Não, fluido não há pendência Então já vamos encher também Então vamos deixar tudo no jeito aqui Porque o bagulho é sério, parceiro Aí, ó Ah, parceiro Aí, ó Top de linha Eita, eu botei óleo de derramar aqui Eu acho que vou ter que esgotar um bocadinho Beleza Mexemos ali já em tudo Vamos aqui a parte que interessa Mano do céu Eu acho que eu preciso de uns oito desse aqui Será que eu... Olha aí, cada um dá potência, mano Eu acho que eu preciso de uns quatorze Nossa, vocês estão vendo o arco-íris que tem aqui? Ou é só eu que estou vendo isso? Mano Esse carro aqui é diferenciado Detalhe, eu monto isso tudo na parte de baixo Aqui, ó Não tem esse Opa, dois Vamos ver o que que eles fizeram aqui Peças reprogramáveis Ó Ó Que doideira O cara é um gênio, mano Isso é can de descarga, viu Não é pouco, não Hot Wheels, olha Olha Beleza Tem um tanque de combustível por lá de cá Vou comprar os tanques Tem dois tanques de combustível Onde é que você bater, quebrou, morreu Aí Bomba Colocar bomba, né, mano No carro Já que nós estamos construindo um carro diferenciado Toma ali bomba, então Aqui, ó Isso Aí Encaixa ele lá Nossa, são três tanques de combustível, mano Achei que era dois Mas são três Vou comprar mais um aqui Três tanques de combustível É É pra É pra Alguém atirar e morrer, tá ligado É, ué Isso Será que esse carro anda, mano Olha isso, mano Olha o que que a gente colocou ali em cima Pera aí que eu vou baixar pra vocês verem Olha Olha a viagem Mas ficou legal Ficou feio, não Ó Vou colocar o restante Aqui, ó Os filtros Vou comprar dois filtros desse aqui Dá pra pintar de outro cor também Ó Tamanho dos filtros Vou comprar dos vermelhinhos, né, meu parceiro Aí, ó Já compro dos vermelhinhos Que já fica tudo no esquema, tá ligado Deixa eu trazer meu microfone pra cá Que eu tô achando que vocês nem estão me escutando, mano Aí Ó, rapaz Pera aí que eu já Isso Vou comprar a tampa Nós estamos montando um monstro aqui Vou botar as presilhas É muito importante colocar as presilhas Porque sem a presilha Sai tudo pra fora Assim Tem outro radiador ali, ó Ah Tô montando um monumento aqui, parceiro Tem um radiador aqui Toma, né Esse aqui tem ventilador Ô, meu Deus do céu Carcaça de ventilador E ventilador A e B Aí Botei o clips nesse aqui Botei Beleza Vou mexer no reservatório aqui Ó, tem que botar um negócio aqui O aditivo, tá ligado Pra explodir tudo Caramba, mano Ficou muito da hora isso daqui Aí Ó Se liga Cê tá maluco Sinistro, hein E eu nem acabei de montar ainda A parte da A parte de baixo ali Tem que tem Vou comprar aqui, ó Vou comprar tudo Tubo dianteiro Tubo dianteiro Dois Abafador Dois Dois desse aqui Beleza Vou colocar Será que eu consigo colocar Outro cardan Aqui, mano Porque aquele cardan lá do meio Acho que não serve pra nada Isso Vou comprar aqui, ó Caixa de marcha Gearbox Manerex É, oi Esse carro deu trabalho, hein, mano Tá doido Deixa eu ver se eu tenho Motor de arranque Aqui, tem Tem outro cardan Aqui, meu parceiro Falei Tem outro cardan Aqui Mano Eu acho que tá Completo Agora é só trabalhar No jogo de roda Deixa eu ver Aqui 3, 7, 5 35, 18 2, 5, 5 Deixa eu anotar isso aqui Porque eu vou fazer uma estripulia Com isso aqui, mano Estripulia O que que fala estripulia? Eu vou pegar esse Esse lápis aqui mesmo Porque o povo arranca Rouba os meus Meus negócios aqui Ó pra você ver que lápis lindo É da Mariropone Esse é o negócio De você ter menino Dentro de casa, tá vendo? A menininha Dentro de casa É isso aí, ó Você começa a escrever Com o Mariropone É, ué 3, 7, 5 Eu vou dar uma brincada Com essas rodas aqui, mano Vamos lá Eu vou diminuir pneu E aumentar aro Essa é a ideia Diminuir pneu E aumentar aro Tá ligado? Ó Eu vim aqui Tem que ser Mano Eu sei que as rodas Da Hot Wheels Não tem Não tem É que tem cara De ser mais esquisita Mas eu vou fazer um negócio Aqui que eu acho bonito Se eu achar Se você achar feio Deixa aí nos comentários Também não ligo não Tá ligado? Mas se for construtivo Se não for construtivo É tomar é ban Lasqueiro Ó que isso, né? Deixa construtivo Fala o Maicon Eu acho que Não sei o que Não sei o que Poderia ter ficado melhor Mas tá valendo Cadê a porra da roda, mano? Achei Achei a roda Essa aqui, ó 4 Aro 20 4 aro 20 Beleza Olha a loucura, hein? Olha a loucura Pneus 2 slick Aro 20 Largura 375 375 375 Vocês tem noção Do que que é isso? Perfil 30 Isso E agora 2 Aro 20 255 Perfil 35 Deixa eu ver Como é que vai ficar Cê tá maluco? Vai ficar uma cepa De uma roda, mano Eu vou fazer melhor Vou fazer melhor Vou separar Eu vou comprar Dois Aro 20 375 35 Vai dar bom Vai ser uns 35 mesmo 375 35 Vai ser 35, mano Vai ser uma cepa De uma roda Se achar ruim Eu já dou Logo no meio da mesa Tá ligado? Bem a cara De um Hot Wheels Vou pegar aqui, ó Aro 20 35 Aqui, ó Já balanceado É, depois de quase todos balanceados Aí Beleza Vamos jogar aqui na joia E ver o que que pega 375 aqui atrás Isso Ficou certinho, meu parceiro Nunca mais Agora Eu acho 375 Agora Eu acho Que o slide Da frente Vai pegar Eu acho Que vai Olha, mano Eu acho Que o da frente Pega Pegou nada Rapaz Me respeita Pegou Foi nada Eu sou bom demais De fazer cálculo Aí, ó Eu podia ter aumentado Olha, mano Como é que ficou Pick Hot Wheels Why a zona stone Beleza Vamos jogar ele ali fora Quero ver um negócio O bicho tá arqueado, rapaziada Olha Você tá maluco Agora eu vou fazer Uma doideira aqui dentro Vou fazer uma doideira aqui dentro Vou aqui interiores Vou pegar um banquinho Esse banco aqui É banco de Okamino, né, rapaziada Vou botar dois bancos de Okaminas Apesar que o carro tá com muita potência Não Vou pegar dois bancos assim, ó Vermelho pra combinar com o Blauer Isso E o volante O volante vai ser um volante potente Aqui, ó Volante 7 Isso Volante que dá aquele aspecto de carro potente Aí, ó Respeita-se Minha história Vamos lá na pintura Primeiro deixa eu dar uma ligada Pra ver se tá ligando Não tá ligando, não O que que tá faltando? Ah, peraí Tá faltando radiado Tá faltando fluido de radiador Mas fluido de radiador não faz ligar Não tem esse negócio, não Motor de arranque tá ok Bateria Tá ok O que que o carro não tá ligando? Vela Tá ok Cabe de ignição Tá ok Usíveis Tá ok Motor de arranque Tá ok Por que que esse carro não tá ligando? Vou ver De novo Será que eu esqueci alguma bomba de combustível? Ah Tá faltando uma bomba de combustível Eu coloquei duas Mas uma não tava Beleza Certinho Liga agora Já começou a coisa ficar boa Vamos ali no alinhamento Mano, quantos quilômetros por hora Vocês acham que pega essa febre aqui? Olha Você tá doido Nossa, tá desalinhado Hein, meu parceiro Invenção do Einstein Ó Aê Tá parecendo um Mad Max Mano Nossa Quem 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 concorda? Cheio das latas Deixa eu ver se tem alguma Outra maneira Como ele tá todo Preto com vermelho Eu vou lançar um vermelhão Hein Acho que vai ficar legal Isso Eu podia ter colocado as rodas de preto também Hein, mano Ó Você tá maluco Bicho tá bonito Agora vamos lá Vamos na prova Vamos pra prova Dinamômetro Carro tá excelente Vamos lá Eita Suporte para Fecho de molas pendente Sério que tá faltando um suporte, mano? Tá faltando um suporte Eu vou ter que levar ele lá no elevador, mano Caramba Não vejo esse carro pronto, mano O carro não fica pronto Gente, só pra vocês terem uma noção Eu cortei muita coisa E ainda temos Uma hora e vinte e dois minutos de vídeo já, mano E nada de eu deixar esse carro pronto E olha que eu cortei Parte de eu recuperando peça Nossa Vamos pra você ver Olha o BOzinho Pegar aqui Mas nós também pegamos um carro cheio de peça, né, velho? Aí Bacana Vamos lá pro Dina Eu quero esse carro pra velocidade final Então Vou mexer no... Nossa Que doideira Pera aí que eu quero potência Pera aí Isso Vai ficar assim esse Pera aí Ó Deu 0,45 de potência Beleza Agora eu vou mexer no SU 3%, 4,5,6 3% de potência Agora eu vou fazer o seguinte Como tem 4 marchas essa joia Eu vou deixar ela Um pouco mais violenta Vou ter aqui do 200 Só botar um final rato Isso Primeira 170 Terceira 244 Ah Primeira 170 Segunda 244 Terceira 300 e pouco E aqui nós jogamos um quinhentão Isso Vai ser 4 marchas mesmo 4 marchas de promoção Vamos ver quantos cavalos Ah, intercooler grande pendente no carro Que intercooler, velho? Faz eu dar não ser porrada não, meu parceiro Voltamos pra mesa, mano Não vai sair esse carro hoje não Vocês acreditam que eu esqueci o que é intercooler, mano? Tá faltando um bagulho ali mesmo Agora eu não sei Como que eu vou tirar esse intercooler aqui, mano? Um intercooler Violento ali Vou ter que levantar o carro pra ver se o intercooler vem Eu vou ter que passar por aqui Vou ter que levantar mais ainda o carro Ai, mano O povo faz uns treinos que eu falo um negócio pra você, viu? É agora Nossa, achei Tá doido Intercooler grande Nossa O trem ficou surreal agora Vou mostrar pra você Ué Se tava estranho Agora ficou mais, olha Um intercooler aqui com duas saídas Não me pergunte o porquê Vamos lá Ah, agora vai Ai, fala então os cavalimbão É o caminho Hot Wheels Custom Você tá doido? Dois mil cavalo, mano Ficou o bicho Mas também nós preparamos um motor maneiro Olha Tem quase quatro mil newton metros de torque É muito violenta Vamos lá Vamos entrar dentro da criança Dar uma ligada E aqui na pista de veluco Eu quero saber quantos quilômetros por hora Essa joia pé Vambora Dois mil cavalo Nossa No meio da pista Partiu Eita Mano Já passou os 400 Aí 440 470 470 480 480 É Tô pegando aqui Será 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 que se eu Aumentar a relação Ela pega mais Porque tem dois mil cavalo Né, meu parceiro Dois mil pocotó Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Aí Estamos aqui de volta Mano A vontade que ela vai Duzentos e primeiras Duzentos e primeiras Duzentos e primeiras Ela já tá rateada Mano Pra uma experiência Esse carro ficou bom Ó Ó Eita Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do groto Porque eu agradeço Ó Ó Ó Tem potência que mandar demais Deixa aí nos comentários O que vocês acharam A nova experiência do Customs aí Manos Fiquem com Deus, até a próxima Eu depois se vocês quiserem Eu posso botar no copo arrancadão também Deixa aí nos comentários, valeu